Edinho Araújo foi reeleito prefeito de São José do Rio Preto já no primeiro turno das eleições 2020 com 111.525 votos. Encabeçando a coligação Rio Preto muito mais, Edinho do MDB teve 54,84% dos votos válidos e vai para o quarto mandato como prefeito. Ele também ocupou a cadeira de executivo entre 2001 e 2008. O candidato derrotou a coronel Helena do Republicanos, que ficou em segundo lugar com 27,16%, o que representa 55.234 votos. Natural de Santa Fé do Sul, Edinho Araújo tem 71 anos, é formado em Direito e Letras, é casado com Maria Elza Araújo e tem três filhos. Na vida pública, desde 1976, Edinho também exerceu o cargo de deputado estadual por três mandatos e deputado federal por quatro. Durante o governo de Dilma Rousseff, o MDBista foi ministro-chefe da Secretaria Nacional dos Portos por dez meses em 2015. Em sua quarta gestão na prefeitura, Edinho tem como desafios para o próximo mandato a conclusão de obras de melhoria do trânsito na cidade, como o anel viário e a duplicação da BR-153, além de continuar gerenciando os efeitos da epidemia da Covid-19 na saúde, na educação e na economia rio-pretense. Matheus Camargo para a TV Câmara, o canal do Legislativo.